Fala Dropshippers, aqui é o Gustavo do Cortes Market Digital e eu quero te apresentar o combo pra começar a ter resultado no Dropshipping. Abra sua loja na Shopify, a maior plataforma de lojas do mundo com 14 dias grátis. E adquira conhecimento pra ter resultado com Dropcash, feito por Lucas Recom, que já faturou mais de 55 milhões de reais. Clique nos links do combo na descrição ou no primeiro comentário fixado. Galera, galera, quem nunca fez isso, é idiota o que eu vou falar, mas eu tenho certeza que das 400 pessoas aqui, 390 nunca pensaram nisso. Vocês vão no TikTok, vocês vão abrir a conta no TikTok, vocês vão lá no buscar, vocês vão escrever Amazon Finds. Amazon o quê? Amazon Finds, F-I-N-D-S. F-I-N-D-S Finds, ok. Amazon Finds. Galera, vocês vão ver vídeo orgânico de produto pra Drop com mais de 10 milhões de visualizações. E não é um não, são vários. Então, qual é o produto? Galera, vocês conseguem proibular, vocês conseguem minerar produto desse jeito? É, você consegue ter ideia de produto, ter ideia de criativo, ter ideia do que dá certo, do que não dá certo, do que eles estão fazendo, pra você conseguir reaproveitar. Caralho, isso é excelente, velho, porque é basicamente uma longa jornada já percorrida, de principalmente economia de dinheiro e economia de testes, de uma empresa gigantesca que tá fazendo isso. Caralho, incrível. Cara, mas na verdade nem é a Amazon que faz. A galera procura os produtos, acha os produtos, tá ligado? E coloca lá isso que você tem. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, até virar a câmera. Agora, se você tinha desculpa, velho, que você não tem ideia de produto, que você não tem ideia de criativo, que você não tem ideia de nada, para de inventar desculpa e para de mimimi e vai atrás, velho. Pegue e faz a mão na massa, porque não custa nada, velho. Só perde quem não testa. Você não tá perdendo nada testando. Pega esse hack que o Dudu acabou de soltar, velho. Pegue ideia de criativo, pegue ideia de produto, pegue ideia do que que tá dando certo, velho. E tenta fazer isso pra você. Adapta pra sua empresa, velho, que tá dando certo, né? Cara, Amazon Faz, galera. Juta isso no TikTok. Não é contas não, tá, galera? Amazon Faz nas hashtags. Galera, vocês vão ver o tanto de produto que vai ter e o tanto de gente que tá ganhando dinheiro no orgânico do TikTok. Tipo assim, vocês vão saber fazer os vídeos, vocês vão achar produto, entendeu? Então, tipo assim, é o que o Tato falou, galera. Você só não tá ganhando dinheiro porque ele não quer. Sei que é difícil parecer, ah, os caras tão lhe falando que é fácil, que eles já faturam. Galera, não é fácil. Não é. E eu tô começando do zero no TikTok. Exato. Sabe qual que é a diferença de quem consegue ter resultado e quem não consegue? É só uma. Chama execução. É sentar a bunda na cadeira e executar. E executar. Quanto tempo que você passou no computador? Quando você começou a trabalhar? É isso, né? Eu iniciei com o meu... Olha, pra você ter ideia. Eu iniciei com o meu braço direito quebrado. Ele tava com gesso. O direito. O meu notebook era um notebook tijolão. Que não tinha nem três teclas. Não tinha o S, não tinha o A. O meu braço, ele ficava no mouse do notebook. Que eu não tinha mouse com filha. Ele ficava no notebook quebrado. E eu ia com o braço esquerdo, velho. Digitando, montando loja. Só que a diferença foi que eu executei. Eu quis. Eu tinha necessidade daquilo. Era meu sonho. Era meu amor. Braga. E assim, executei, velho. O que muitos só falam, 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 falam. E escutam, velho. E não executam. Isso aqui é uma puta oportunidade da pessoa. Tanto que eu tô recebendo até que uns directs da galera. Falam, velho, eu saí da live porque eu já tô indo executar. Já tô indo fazer. Tô ansioso. Então, assim, já tem algumas pessoas que já deram esse clique aqui, assim, já na mente. E já tá indo agora, velho. Agora. Então, assim, enquanto você tá aí pensando, velho, vai sair da live. Putz, será que vale a pena? Será que... Enquanto você tá pensando, será se... Tem pessoas já executando, gravando criativo, botando no orgânico e tá nem ligando se vai dar certo. Ou não. Porque não tem o que você perder, velho. É você pegar seu celular, pensar numa ideia boa, ver o que tá dando certo com esse Amazon Finds, ver que tipo de criativo tá dando certo, que tipo de abordagem e produzir o seu, velho. Cara, e assim, é simples, é cinco minutinhos, galera. Pode mudar a sua vida. Eu falo o seguinte, no Drop, cara, a gente tá um produto de mudar a nossa vida. Ah, você de mudar a nossa vida. Eu achei meu produto, que mudou minha vida. E tá, eles achou, né? Então, assim, galera, só depende de vocês mesmo. Só depende de vocês, assim. A oportunidade e a informação, a gente tá vindo aqui e tá trazendo adiante. Sem monetizar nada, né, velho? Sem tentar vender nada no final. Nada, nada, nada. Assim, eu queria muito ter acesso a essas informações que eu vejo que tem hoje disponível quando eu comecei. Pois é. Quando eu comecei, né? Essa oportunidade dessa live que tá rolando agora, por exemplo. É, e assim, cara, o que eu vejo é o seguinte. O dinheiro vai ser consequência das coisas, sabe? E tudo que a gente ajuda os outros, acaba que volta pra gente, né? Então, até a galera, viu, galera? Quem tiver utilidade, qualquer coisa, pode mandar um direct. Eu juro que eu respondo todo mundo. Meu perfil não é bombado ainda, igual o do Thales. Então, eu acho que tem uns 6.500 seguidores, mais ou menos. Mas ele responde mesmo, velho. Todo mundo com carinho, velho. E mesmo, enquanto eu conseguir, galera, eu vou responder todo mundo, né? Porque eu acho que isso acaba voltando pra gente. Do mesmo dia que eu tive o Japo, o Yudi, que pegou na minha mão, eu sou eternamente grato pra ele, né? Se eu conseguir retribuir isso pra uma pessoa, eu já tô muito satisfeito, né?